Então meus queridos, antes de eu falar sobre a notificação do YouTube, tá? Eu tenho um recado aí pros amigos aí. Então meus queridos, olha só o que eu resolvi fazer pros 7 amigos agora, de hoje, os últimos, tá pessoal? Eu senti do meu coração poder fazer isso. Eu acredito que esses 7 amigos eu vou poder entrevistar eles ainda antes de maio, tá? Então pros 7 primeiros que fechar comigo as últimas 7 mentorias hoje, até a meia-noite, eu vou dar o desconto pela metade do preço promocional. Então meus queridos, é um aviso breve. Me procura, o link aqui embaixo da descrição, meu suporte da mentoria, tá? Pra não ser injusto, eu vou dar oportunidade pros 7 primeiros que chegarem, tá bom? Vai dar certo meus queridos, bora pro topo. Uhra! Um segredo, agora é outro. Então meus queridos, voltando aqui sobre a notificação do YouTube, olha só, tem muitos amigos que me procuram sobre a modelagem de canais Darks, tá? Segundo o pessoal, tem um pessoal aqui no YouTube, uma galera que tá dizendo que canal Dark, que modela outros canais, não vai monetizar. O YouTube vai tirar a desmonetização desses canais Darks, tá? Porque o YouTube tem notificado esses canais. Pessoal, olha só, até a data de hoje, tá? O YouTube nunca notificou algum canal que modelar canais Darks aqui no YouTube é errado. Não pode e vai ser desmonetizado. Nunca, tá? Isso é especulação. É alguém que tá dizendo que deduz que pode lá na frente isso acontecer, tá? Só que a gente não pode ser pessimista também, tá, pessoal? Essa prática de modelagem de canal Dark, de tu pegar o conteúdo do texto ali, isso já acontece há mais de 10 anos lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Agora que tá começando aqui no Brasil, tá? Então, se o YouTube, de uma certa forma, quisesse, tá, acabar com essa prática de modelar canais Darks pra outros países, já teria feito há muito tempo, tá? O algoritmo também não é tão bobo assim, a ponto de deixar por muitos anos as pessoas fazerem isso, né? Toda hora tem canal Dark aí sendo monetizado, toda hora, né, eu tenho depoimentos aqui de alunos, mentorados, monetizando canal Dark toda hora, tá? Canal Dark modelado. Então, eu posso falar por experiência própria também, né, de colegas de trabalho, de pessoas que eu sei que vivem, né, há mais tempo do que eu de Canal Dark aqui, que eu conheço também, modelando, né, fazendo essa prática. Então, eu não posso ser pessimista. Enquanto o YouTube permitir, pessoal, a gente tem que fazer isso, tem que aproveitar, né, esse momento, né? E eu acredito que a gente não vai ter problema. Até porque a gente tem que procurar modelar conteúdo de canais que não tem problema na questão ali do direito autoral, entendeu? Direitos autorais. Tu não pode estar pegando ali um conteúdo aonde tu sabe que tu vai ter algum problema com direitos autorais. Na questão do texto ali é tranquilo, mas, claro, tem alguns canais ali, geralmente canais mais famosos ali, que se tu for modelar em algum momento, tu pode ter algum problema assim, né, a pessoa lá pediu direitos autorais porque é o conteúdo próprio do canal. Mas, na maioria dos casos aqui, Canal Dark, pessoal, entre eles mesmos, né, eles mesmos, modelam entre eles mesmos, entendeu? Isso aqui eu já provei aqui, já mostrei, tá? Então, tu não vai ter problema na questão ali de direitos autorais, a não ser que tu só fique modelando de um canal Dark só, entendeu? Tu escolheu lá um nicho pra poder criar, né, naquele país e tu só escolheu um canal Dark pra modelar, entendeu? Aí eu já não concordo. Por quê? Eu já tive casos, né, de algumas pessoas que entraram em contato comigo que o dono do canal descobriu que o cara tava modelando só dele, né? E aí ele achou ruim, e aí ele cria os direitos autorais no canal do cara lá, porque tá modelando, entendeu? Só dele. Então, pra gente evitar isso, procura não modelar só de um canal Dark, entendeu? Pega ali uma lista de 10 canais do mesmo nicho pra te modelar todo dia um conteúdo diferente de cada canal, pra não chamar muita atenção dos canais aí, entendeu, pessoal? E vai ter muito, e tipo assim, vai ter muitos casos que vai, na maioria, no caso, né, vai passar batido. Por quê? O que acontece, às vezes o cara pegou lá, né, escolheu um canal pra modelar lá dos Estados Unidos, né, e criou um canal lá na, por exemplo, vamos botar aqui lá no Japão, no Japão, o cara nem sabe que o cara tava modelando lá no Japão, entendeu? Eu já vou pro segundo canal Dark monetizado no Japão, pessoal. Então, até agora eu não tive problema nenhum, ninguém me procurou, ninguém, né, do dono dos canais, ó, tu tá modelando esse conteúdo pro Japão. A pessoa nem sabe, essa que é a verdade, eu tô pegando o conteúdo do texto ali, em algum momento eu reescrevo, né, em algum momento ali eu peço ali, talvez o auxílio do chat GPT, pra te entregar mais conteúdo relacionado àquele tema. Então, tudo isso ajuda, de uma certa forma, a se tornar ali uma edição única e fazer todo o fundo, todo o processo, entendeu? Então, por isso que é permitido, porque são conteúdos livres de direitos autorais, em algum momento aqui, tá público aqui no YouTube, entendeu? Só que a gente só tem que ter um cuidado, tá? Só um pouquinho, aqui, tá? Só um pouquinho, vê aí. A gente só tem que ter um cuidado de alguns canais, por exemplo, o canal Incrível, né, imagina, se tu for começar a modelar o canal Incrível, que é um canal de curiosidades, né, claro, ali é um canal Dark, a pessoa não aparece, Se tu pegar ali o conteúdo, talvez, né, e lá na frente, o canal, por ser um canal muito famoso aqui no YouTube, entendeu? Tem em vários idiomas, em vários idiomas pelo mundo, pode, em algum momento, né, o canal lá pedir direitos autorais, entendeu? Então, esse tipo de canal a gente tem que evitar, tá? Se tu for modelar, não modela só desse canal Dark, né, pega ali outros canais concorrentes dele, pra te poder fazer o processo de modelagem, tá? Mas, no mais, é tranquilo, tá, pessoal? Quanto à questão da modelagem. Então, tudo que o pessoal tá falando aí, que não vai mais monetizar, é pura especulação, tá? E eu não vou ser pessimista de achar que lá na frente, né, vai acontecer alguma coisa, o YouTube vai bloquear todos os canais, até porque, se o YouTube quisesse, ele já teria feito isso, tá? E ninguém mais vivia de canal Dark aqui, entendeu? Já parava com o canal Dark. E o YouTube sabe que, se acontecer isso de fato, ele bloquear, desmonetizar todos os canais, ele sabe que ele vai perder com isso. Porque são milhões de canais Darks fazendo isso no mundo todo. Então, o YouTube vai perder com isso também. Entendeu? Vai perder a audiência, vai perder os anunciantes. Então, ele precisa dos canais Darks também, pessoal, tá? Isso gera dinheiro pra plataforma e dinheiro para os criadores, tá? Então, todo mundo ganha. A gente só tem que ter o cuidado de a gente evitar fazer spam, baixar vídeo aqui do YouTube e só mudar ali a tradução, entendeu? Vamos deixar, tipo assim, deixar a preguiça de lado. Vamos fazer todo o processo ali, desde o início. A única coisa que a gente pode modelar é o texto ali, o conteúdo que está sendo falado dentro do vídeo, tá? O restante é bom na massa mesmo, é chegar aqui, pegar e editar. Entendeu, pessoal? Thumbnail, modelar, fazer parecido, não precisa ser igual. Acima de tudo, o YouTube é uma plataforma de criadores de conteúdo, a gente tem que ser criativo. Em algum momento, a gente pode fazer a Thumbnail melhor. E mesmo a gente modelando depois, a gente pode passar ainda o concorrente. Isso acontece muito aqui dentro do YouTube, com canais Darks, tá? Essa é a vantagem. E o maior segredo de tudo isso, que eu sempre falo, é sair da bolha, da fila. Por isso que hoje, pessoal, eu não recomendo ninguém criar canal Dark aqui no Brasil. A primeira coisa que a pessoa vai criar, quando ela descobre que dá pra viver de canal Dark aqui no YouTube, é fazer canal Dark pro Brasil, porque a pessoa tem aquele paradigma, aquele bloqueio mental de que lá fora não existe aquele nicho, de que se ela usar uma inteligência artificial, a pessoa não vai entender, entendeu? E outra, a pessoa acha que o Brasil, por ser um país que tem 100 milhões de pessoas com acesso à internet, vai viralizar mais rápido, e não é. E não é. Isso é dar um tiro no pé, tá, pessoal? Eu prefiro um país com um milhão de habitantes, que não tem ninguém fazendo o nicho lá, que eu sei que eu não vou entrar na fila com RPM e CPM altíssimo, do que fazer um canal Dark aqui pro Brasil, que eu sei que tem uma galera fazendo, eu vou entrar na fila com CPM e RPM lá embaixo, lá embaixo. Esse aqui, estou fora do Brasil, tá? Negócio é outro lugar, sempre procurar países no norte de cada continente, porque tende a ter uma economia mais alta, eu já falei isso em outros vídeos, com RPM e CPM muito mais alta. Tá bom, meus queridos? Então, só esclarecendo aqui a questão ali da notificação, o pessoal tá falando que tá desmonetizando, que vai desmonetizar canal Dark, por causa que a prática da modelagem não é legal. Isso é mito aqui, tá? Isso aqui nunca o YouTube falou que isso iria acontecer. Tá bom? Beijos, amigos, no próximo vídeo. Uh-huh! O segredo agora é outro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti